Quando eu achei que eu estava em forma, né, tô bem, vou pegar a faixa preta. Tem uma moça que fazia uma entrevista no programa e era a respeito de pai e filho que faziam o mesmo esporte, né. Ela falou no final que tinha que dar um treino, né, e o meu pai, eu olhei meu pai, né, foi uma pergunta meio estúpida, o que a gente vai fazer, né. Aí ela só olhou pra mim e falou, faz o que você quiser que eu dou o meu jeito. E se você ver o vídeo lá do programa, tu vê o que aconteceu. Deu nem pra saída. O pessoal falou que o meu pé quase bateu ali no ventilador, no quedão, no quedão que eu levei, porque ele recompôs o guarda, não deu nem pra saída. Mas não era só comigo não, era com a rapaziada toda, toquei treinando com coroa e sabe como é que era o negócio. Eu posso dizer que eu, né, não vou dizer que nasci aqui, mas me criei aqui, né, joguei futebol, pulei corda, acompanhei o treinamento do meu pai, com o pessoal, não só na parte de Jiu Jitsu, quanto na parte de Vale Tudo, né, e foi uma coisa muito interessante. Essa academia, inicialmente, eram dois rings lá embaixo, um aqui em cima, que era dividido entre o meu pai e o Rollis. Depois que o Rollis faleceu, o Carlinhos assumiu, e o Carlinhos depois resolveu ir pra Barra, e meu pai tomou conta só da parte do prédio. Depois teve a segunda fase, né, onde o tatame que era lá embaixo foi transferido pra duas salas aqui em cima. Foi um longo tempo também, no caso, nesse tatame aqui, onde a gente está no momento, era mais voltado ao pessoal, faixa branca, faixa azul, e o outro lado era o da esfera brava, né, que o cara chegava lá, o cara já olhava, opa, quem é esse aí que tá entrando, né? O cara tinha até medo de ir pra lá. Dei aula aqui durante muitos anos, participava dos dois lados do ring, uma época muito boa, né? A academia, como se diz, é triste a fechada da academia, mal bem, são 42 anos que a academia tá aberta, e infelizmente vamos ter que fechar as portas. Acredito que muitas pessoas estão falando de diferentes coisas, realmente é o motivo do fechamento da academia é que minha mãe teve um problema de saúde, e por indicação da doutora, né, que ela não poderia mais exercer o cargo de ficar aqui na academia, ela já não é uma moça, né, já tá um pouco mais velha, e eu, como estou morando nos Estados Unidos, não tenho como administrar. Então, é, se você perguntar se eu gostaria que fechasse, eu não gostaria que fechasse, que as portas serem fechadas, mas é uma coisa praticamente inviável. É, se algum atleta da academia caçobreza, atual, tivesse interessado em continuar esse trabalho, acho que se ele conseguisse ter um acesso ao dentro do prédio, conversar, eu conseguiria eu chegar a um acordo e manter essa academia aberta. Agora, eu não estou capacitado a administrar, e minha mãe não tem como, então a gente praticamente está passando a academia. E, como se diz, é, que já teve notícias aí por aí a respeito de que é a igreja, isso é tudo boato. Sabe que no Brasil o pessoal gosta de contar a história, mas a verdadeira história é que eu não posso administrar, minha mãe não pode administrar, meu pai não está mais aqui, e, digamos, realmente fechar as portas. Vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, a respeito disso, não sei como está essa situação que eu cheguei hoje, a respeito de quem vem ao evento. Eu quero dizer que está todo mundo convidado, dia 25 de agosto, está todo mundo convidado, quem treinou na academia, quem não treinou na academia, quem era do time, quem não é mais, quem continua sendo, está todo mundo convidado. Isso é um evento mundial, a maior academia de jiu-jitsu do mundo está fechando as portas, através da minha administração e da minha mãe. Então, é indiferente. Tem muitas pessoas que têm um interesse grandíssimo de conhecer esse templo, e você está convidado. Fique à vontade. Obrigado.